E aí Mais um vídeo, se vocês já perceberam, tá, tá de copo Ih, quebraram copo, ó, quebraram copo Então, se vocês perceberam, já tá aí no título, tá lá no FBI Oi, Diego, eu coloquei aparelho, eu tô de aparelho, ainda não tô embaixo Eu ainda não vou colocar embaixo, quando eu coloco lá embaixo eu filmo pra vocês Ainda tá de baixo Agora eu coloquei a porra de aparelho E aí tão me perguntando qual é a porra de cor verde, verde lima Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como que é colocar aparelho E como é uma bosta Então, hoje eu vou falar algumas coisinhas E vou mostrar uma das maiores dificuldades que eu tô tendo usando aparelho Tá sendo foda Mas, gente, tenta Então, se vocês, ó, já falo, se tá gostando, mano, já deixa o like Desce um pouquinho, se inscreve, ativa o sininho, mano E comenta, vai lá no meu Instagram, meu Facebook, tá tudo aqui na descrição E vê o vídeo anterior, que também tá aqui na descrição Pra vocês não perderem nada, beleza? E se vocês querem saber a história da minha tatuagem Vai tá no meu Instagram, vai lá e você vai ver a história dela Que eu vou contar tudo lá Ó, o pó do celular Então, galera, eu coloquei o aparelho Eu já tô, né, já tô... Demorei um pouco pra colocar o aparelho, né? Nem tanto Porque a médica falou lá, a gente falou que tinha que começar com 11 anos, sei lá E eu já tô começando bem depois Então, eu vou falar um pouquinho do meu processo, do que eu vou ter que usar Primeiramente, eu tenho a porra de uma boca de gaveta O Windows Dead fecha tudo junto, em vez de fechar assim, que é o certo Então, eu vou ter que fazer uma parafernália aqui E o meu seria uma cirurgia, mas eu não vou fazer o que é caro pra caralho 50 mil conto, eu não tenho dinheiro não Não vou fazer não Então, eu só vou usar o aparelho pra deixar bonitinho, né? Arrumadinho e tal E tirar a cara das boas que tiver Vou perguntar quanto tempo que eu vou fazer de aparelho Eu vou fazer 3 fucking anos de aparelho Vocês vão ver durante 3 anos com a porra do aparelho A minha maior dificuldade tá sendo comer, porque parece que eu tô com uma puta bolada Sabe quando você come leite ninho, que gruda nos dentes, que é no céu da boca? É a mesma sensação que você vai tá sentindo quando você tá comendo qualquer coisa Chocolate, bala, mano, comida, qualquer coisa Aqui a porra da boca, machuca, tudo, tudo, tá todo doendo Eu coloquei aparelho no dia 15 Não, sei lá Que merda, sabia não? Eu coloquei aparelho, 16 do 11 eu coloquei Faz uma semana e uns belilhão aí que eu tô com o aparelho E tá incomodando pra caralho, porque, mano, ele puxa seu dente como se fosse um canhão Ele tá assim, ó, puxando meu dente, tá assim, tá puxando, tá puxando, tá puxando E incomoda demais E o ruim é que como ele pega aqui no cantinho, ele machuca E os meus dentes não arromatando assim Porque eu tenho um problema de genética que eu não tenho esses dentes atrás Eu tenho de lente, mas eu tenho fixo que seria preciso, se não me engano É, então eu vou ter que tirar depois de um tempo aí Daí eu vou fazer, sei lá, o que eu vou fazer Eu só sei que o tempo, o tempo dirá o que eu vou fazer Então, por isso eu não vou usar aparelho, tipo, até lá no frisão, como todo mundo usa E aí, mano, o trem do cão É, durante o primeiro dia, você não consegue comer nada Nada, tipo, eu falo nada Eu vou comer panqueca, um bogeu bolinho Comer panqueca, o bogeu não descia Eu ficava comendo um, um velho, assim, ó Eu ficava lá, então, e tomava água, porque o bogeu é horrível Uma coisa que eu indico a vocês é tomar, tipo, sorvete pra caralho Muito, tipo, mas muito, 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 muito sorvete E aí, mano, cuidado, porque você é aquele cara que ri muito Se você comer, vai lá, se eu vou dar de comer Porque você vai se fuder Oi, lindo, não posso não Robson Tá, obrigado, até a próxima, tá? Próxima A baninha tá boa Então, serão uma das maiores dificuldades quando você come Vai falar com alguém que fica uma puta Comida no seu dente Com feijão, arroz, manga, carne, qualquer coisa, mano Você se macha o pinteiro Você não consegue falar algumas palavras Tem, tipo, palavras que eu falo Não sai Então, mano, tá sendo foda o aparelho Ainda que nem com o seu apertar E ainda nem colocando na parte de baixo Que vai ser mais fodido ainda Então, aí, se eu vou Na próxima vez que eu for lá no dentista Eu vou filmar pra vocês Eu colocando aí a parte de baixo Se vocês querem que eu faça algum, tipo, sei lá Algumas coisas no aparelho Se vocês quiserem que eu escolher a borrachinha aí Pode escolher, mano Vocês que mandam, tá? Então, valeu, até a próxima Vou terminar aqui minha bananinha Até... Segunda-feira Provavelmente que eu posso subir Então, tchau Beijo pra todo mundo Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau